Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Buenos Aires, na Argentina, nesta quinta-feira para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente do país, Maurício Macri. A presidenta chegou na capital da Argentina no início da tarde e foi a Casa Rosada, a sede do governo, para cumprimentar o presidente eleito. E na semana passada, Maurício Macri esteve no Brasil, o primeiro destino internacional do presidente eleito. Acordos comerciais e de integração foram alguns dos temas discutidos. Macri foi recebido no Palácio do Planalto e declarou confiar no Brasil como um país forte e de democracia consolidada. O Brasil foi o primeiro destino internacional de Maurício Macri depois de vencer as eleições de 22 de novembro. Na agenda, discussões como as eleições parlamentares da Venezuela, o avanço em acordos comerciais e de integração entre os dois países também esteve na pauta, assim como a necessidade de acelerar a negociação de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O novo chefe de Estado argentino também afirmou que confia no Brasil, que é um país forte e que nas últimas décadas vem mostrando que consolidou seu sistema democrático. O embaixador do Brasil na Argentina, Everton Vieira Vargas, falou sobre como devem ficar as relações do Brasil com a Argentina com a posse do novo presidente. A tendência da nossa relação é aprofundar-se e isso ficou bastante evidenciado na visita feita pelo presidente eleito à Brasília na sexta-feira passada, quando ele se encontrou com a presidenta Dilma e ambos tiveram a oportunidade não só de repassar a agenda bilateral, mas também se comprometeram a aprofundar os laços que já são bastante significativos entre ambos os países. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, neste ano as exportações do Brasil para o país vizinho já somam quase 12 bilhões de dólares, enquanto as importações de produtos argentinos foram de quase 10 bilhões de dólares. A integração econômica tem fortalecido a economia e a indústria dos dois países. O investimento brasileiro está presente em diversos setores da economia argentina, como minerador, siderúrgico, petrolífero, bancário, automotivo, têxtil, calçadista e de máquinas agrícolas e da construção civil. E nos últimos dois anos, o Brasil recebeu mais de 5 milhões de visitantes estrangeiros e mais de 29% deles vivem na Argentina. Brasil e Argentina têm aumentado o turismo por meio de voos reculares entre as principais cidades dos dois países. Em Buenos Aires não é difícil encontrar turistas. Eles estão por todas as partes, tirando fotos dos monumentos e, claro, com os dançarinos de tango. Essa brasileira está adorando o passeio. A cidade é maravilhosa, a arquitetura é bem bacana, os lugares são fáceis de a gente chegar, sem contar que a gente tem festa todo dia, você consegue aproveitar o dia e a noite bem aqui em Buenos Aires. O argentino Pedro é garçom e diz que os brasileiros são 60% da clientela do restaurante em que trabalha, na Florida, uma das ruas mais movimentadas do centro de Buenos Aires. Como somos casinha, irmão. Mas não são apenas os brasileiros que procuram a Argentina, também tem muito argentino querendo conhecer ou voltar ao Brasil. Quem conhece o país se diz encantado. Conheci muito a cultura, me encantou, era espectacular. A música me fascina. Tengo muitos amigos brasileiros aqui, a maioria são brasileiros por o intercâmbio cultural Só no ano passado, 1 milhão e 700 mil turistas argentinos saíram daqui com destino ao Brasil. Eles são os estrangeiros que mais visitam o nosso país. Uma visita que, segundo o Ministério do Turismo, gera riqueza. 1 bilhão e 600 milhões de dólares só em 2014. E o governo brasileiro acredita que esses números podem aumentar. Por isso, quer que os argentinos visitem o Brasil o ano inteiro e não só nas altas temporadas. Nesse momento, nós temos uma campanha no ar, não só na Argentina, mas em seis países da América Latina, porque o Chile subiu muito também. O Chile é o terceiro maior emissor de turistas para o Brasil. Primeiro a Argentina, segundo os Estados Unidos, de quem nós estamos tirando os vistos agora. E depois o Chile. A ideia de visitar o Brasil fora da alta temporada, agrada os argentinos. Nada, me encanta, me encanta, me encanta o Brasil. O embaixador do Brasil na Argentina explica que os laços culturais entre os dois países e influencia diretamente no interesse pelo Brasil. Temos hoje várias capitais brasileiras que estão conectadas por via aérea direta a Buenos Aires e a outras cidades argentinas. Temos hoje, com as principais capitais do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, voos diretos partindo de Buenos Aires, além de voos de Córdoba e Mendoza direto a São Paulo. Isso significa maior fluidez de turismo, maior fluidez nos contatos de negócios e oportunidades para maior interação entre ambas as sociedades. Perguntado se gostaria de voltar, esse argentino é direto. Rio me encantou. O embaixador do Brasil na Argentina, Everton Vieira Vargas, falou sobre a importância do Mercosul para a intensificação das relações, não só com a Argentina, mas também com outros blocos, como a União Europeia. O Mercosul é certamente a âncora para a relação bilateral e também a âncora da nossa inserção internacional. O Mercosul foi, certamente, o mais ambicioso projeto de política externa que o Brasil, pelo menos, fez, desde a fixação das suas fronteiras no começo do século XX pelo Barão do Rio Branco. O presidente eleito Maurício Macri, a presidenta Dilma, tem realçado a importância do Mercosul e, nesse contexto, a relevância de buscarmos um acordo de associação com a União Europeia, o que, obviamente, neste momento, pende ainda de o lado europeu concluir a elaboração da sua oferta de bens para que possamos iniciar as negociações entre os dois blocos. Estas foram as informações sobre a viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.